Música Música Pai, tu nunca falha, dando igual ao seu amor por nós Música Contém, meu filho Jesus, o leão e o poder da voz O meu homem se fez para o salvo morrer de ser Abandonado para o bem de nós, não saímos de amor Jesus vestia o justo que morreu por nós Música 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 Minha alma louva ao Senhor Minha alma louva ao Senhor Seu amor é tão grande Música Seu amor é tão grande Música Minha alma louva ao Senhor Minha alma louva ao Senhor Música Seu amor é tão grande Música Seu amor é tão grande Seu amor é tão grande Música 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 Amém. Posta do Espírito, complete sua obra em nós. Minha alma louva ao Senhor. Minha alma louva ao Senhor. Teu amor é tão grande. Teu amor é tão grande. Minha alma louva ao Senhor. Minha alma louva ao Senhor. Seu amor é tão grande. Seu amor é tão grande. Minha alma louva ao Senhor. Minha alma louva ao Senhor. Seu amor é tão grande. 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 Obrigado.